É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, salve salve a todos que estão nos assistindo. Um beijinho para todos vocês. Hoje estamos aqui na cidade de Benavente e vamos mostrar tudo para vocês. Temos uma volta na cidade e a cidade é muito bonita, então vale a pena. Vem com a gente. Come along in the grace, hallelujah. Let's, bless, for this journey I'm on, cause with every step of joy in your stress, another step closer to home. Come along in the grace. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal. E... E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais, dá aquele like abençoado e o que? E o sininho, não se esqueçam do sininho e amanhã tem mais aqui de Benavente Espanha para vocês, fique com a gente, Deus abençoe, beijinho, tchau tchau